A sua saúde é muito importante para a PagMenos, por isso ela oferece todo o cuidado farmacêutico que você precisa para viver a vida plenamente. No atendimento farmacêutico Clinic Pharma, você obtém serviços de autocuidado, aplicação de injetáveis, revisão de medicação, avaliação corporal, aplicação de brincos e ainda verifica pressão arterial e glicemia. Além de obter acompanhamento em casos de doenças crônicas, aqui você pode realizar exames laboratoriais como teste de gravidez, dengue, perfil lipídico e PSA. E se precisar de ajuda no acompanhamento e adesão do tratamento médico, venha ao Clinic Pharma PagMenos. Você recebe orientação sobre o uso correto de medicamentos, garantindo o seu bem-estar, prevenindo doenças e auxiliando na recuperação da sua saúde. Clinic Pharma PagMenos. Cuidado farmacêutico para você viver a vida plenamente. PagMenos. Viva plenamente.